Eu que pensei que fosse fácil Viva sem você Só agora a distância insiste em me provar Que o dia até demora pra amanhecer E na noite a solidão vem pra me machucar O pensamento às vezes voa, vai buscar você Até parece que assim eu posso te tocar Senti o cheiro da tua pele, senti o seu calor Tô morrendo de saudades, quero te encontrar Muitas vezes olhar pro céu Me faz ver o seu sorriso desenhado nas nuvens E os momentos que eu passei Do seu lado e que não dá pra esquecer Já estou voltando, meu amor Essa saudade machucou Só a distância me fez acordar Que o meu lugar é seu lugar E foi besteira me afastar E nunca mais eu vou sofrer De saudades de você não vou mais te deixar Muitas vezes olhar pro céu Me faz ver o seu sorriso desenhado nas nuvens E os momentos que eu passei E os momentos que eu passei Do seu lado e que não dá pra esquecer Já estou voltando, meu amor Essa saudade machucou Só a distância me fez acordar Só a distância me fez acordar Que o meu lugar é seu lugar E foi besteira me afastar E foi besteira me afastar E nunca mais eu vou sofrer De saudades de você não vou mais te deixar Já estou voltando, meu amor Essa saudade machucou Só a distância me fez acordar Que o meu lugar é seu lugar E foi besteira me afastar E nunca mais eu vou sofrer De saudades de você não vou mais te deixar Amor, casa comigo Amor, casa Amor, casa Amor, casa Amor, casa Amor, casa Amor, casa Amor, casa